Problemas técnicos, problemas técnicos. Pronto, aí, 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 agora tá certo. Ih, vazou. Vazou o quê, velho? Eu vi, hein? Vai cagar, pô. Bonito, bonito. Ah, vai assistir esse negócio aqui. Ah, vai, ele começa com a dozeira. Já tá estragando todo mundo. Snipada, quickscope, delícia. Eu amo essa play, velho. Dozeira? Belíssimo. Ele só usou sniper até agora, o cabeça. Não, o homem é bravo, o homem é bravo. Ele joga com sensibilidade baixa. É. Não, sensibilidade é alta, velho. É no mouse teclado? É, mouse teclado. Porra. Não tem sentido, mano. Essa play foi antes do nerf, viu? Nossa senhora, mano. Peraí que foi. Com certeza. Com certeza. Se ele tá jogando em Vondel. Ah, é verdade. Vai que é... Finalizado. Ai! Pô, se ele acerta esse quickscope aí também, ia ser esse culacho, velho. Eu tenho saudade de fazer isso com uma facinha. Rapaz... É, o homem é brabo, velho. Nossa senhora, mano. Vem aqui, do cara é Tony Boy. A play dele é um pouco parecida com Tony Boy, mas o Tony Boy não usa Sniper. Eu nunca vi. Teve uma época que ele tava usando bastante. Bota o ferro. Mas foi lá de uma zone 1, então... Sim, sim. Eu prestava pra close, hein. Ele está no segundo floor. Ele está no segundo floor, John. O homem é brabo, velho. Eu lembro que eu tinha um monte de clipe de Sniper, cara. Tu é doido. Eu amava jogar de Sniper nessa época. Ele se movimenta de uma forma muito rápida, só que consciente, velho. Ele não treme a tela, reparem. Apende aí, velho. Não é treme-tela, tá ligado? Não tem firula aqui, mano. Até hoje eu não sei me movimentar direito na porta. Agora isso aí é firula. Só porque eu falei que não tem firula, ele mete a firula. Ah, ele tá se exibindo aí pro cara. É. Não, se ele não morrer aí... Eu sou um pato. Eu sou um pato. Eu sou um pato. Quá, quá. É, porque ele não tá em servido BR. No way mesmo. Quá, quá. Que porra é essa, velho? Agora vocês veem a distância que esse cara tava atirando do outro de 12. Vai me dizer que essa zorra não tava quebrada, pô. Pelo amor de Deus. Loucura, loucura, loucura. Olha essa distância. Hum, bagaço. Ainda se permitiu esculhambar o cara, velho. Fez gracinha aí. Ele não quis dar o... O wipe ali, velho. Ele tá brincando com os malucos. Tá brincando, velho. Tá brincando, velho. Que porra foi esse? Vá. Vá. Marca o resto do esquadro na sua mapa de ataque. Vá procurar. 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 Aí eu digo pra vocês. Pega um cara desse. Que tem uma precisão muito foda. E uma movimentação muito foda. Aí você deixa no jogo... Vamos imaginar um jogo como Warzone 1 com as snipers como eram antigamente. As snipers como eram antigamente e as 12 como eram antes desse nef aqui na mão desse cara. Não é que a... Não é que o casual vai fazer o estrago que esse cara faz, mas... O cara com a habilidade dessa e com essas ferramentas ele limpa o lobby, pô. Como vocês tão vendo, sacou? Ser balanceado não é sobre ser fácil ou ser difícil, tá ligado? É sobre... Como é que vai bater de frente com um cara desse, mano? O scope dele é pontual, mano. Olha. Se eu tomo essa faquinha aí, eu quito. Eu quito. Se eu tomasse aquela faquinha ali, eu quitava. Muito bom. Muito bom. Muito bom, mano. Homem é brabo, mano. Ele já caiu, pegou o Lordout Já arregaçando O negócio é que ele se movimenta muito rápido Mas de forma consciente Reparem nisso aqui Reparem nisso aqui Olha como é no detalhe Olha isso aqui Ele virou aqui Ele tá na frente dessa paredinha Porque ele consegue Se o cara vier pra cá, ele vai pra lá Se o cara vier daqui, ele vem pra cá Então ele consegue fazer esse vai e volta de qualquer coisa Qualquer coisa que acontecer aqui, ele consegue alterar, certo? Só que ele botou a cara aqui, ó Viu o cara Viu que o cara passou pra cá Ao invés dele simplesmente botar Ele deu esse tempinho e já virou quebrando Porque ele antecipou que o cara podia tentar antecipar ele Se ele só vira e vai direto Ele ia dar de cara com um maluco mirado Tá entendendo? Aí assim Não é algo extraordinário de se pensar em fazer Mas fazer na velocidade que ele fez Sacou? Com a precisão que ele fez É isso que torna o cara diferenciado, velho Olha aí É Maluquinho O O O O O O O Véi Dá até pena dos caras, mano Oxi O 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 Ele é tão agressivo Que esse cara podia ter levado ele com tranquilidade Só que Ficou com medo O maluco ficou com medo de ruxar nele Simplesmente isso que aconteceu Porque ele sozinho chegou e meteu a pavoro nos dois Quando o cara teve a chance de ruxar ele Pessoal, né? Ele vai estar lá me esperando de doze Ele tava passando placa Eu não julgo bot lobby não, mano Ah, pronto Eu não acho que isso é critério não E nem devia ser No primeiro ano do Warzone Todo lobby era bot lobby O Ninex fazia festa O Ninex, o Snarf e o... Mas ele precisava usar VPN? Não, porra Mas e daí? Tá ligado? Eu não acho que é demérito não, velho Eu acho E eu não acho que esse lobby que ele tá é... É bot lobby não Pelo menos pra mim não é bot lobby, tá ligado? É isso aí, eu acredito Eu não sei do paquete O cara é bom, mas o lobby ajuda Claro Tem agonia pra aquele ADR Tem outra agonia, Jesus O tempo de executar E a hora de tirar a cara Ah, aí... Peraí, peraí Como é que esse cara sabia? O que é isso aqui? Onde ele tá? Tem um prédio lado ou tudo ou outro? Você terminou de fazer o que tá aí? Ele viu o alerta vermelho da esquerda Só fez derrubar o cara aqui E já pegou o curve Beleza Padrão Correto Aí ele vê o alerta do outro lado Aqui, ó Tinha a janelinha Tinha várias opções aqui Ó, ó Ele... Ah, não Ele viu o tiro do cara Ele viu o cara atirando de cima Foi isso Foi isso Eu já ia dizer aqui Porra, aí não Aí eu não entendi o que é que você fez Mas não, ele viu o tiro do cara Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não, não é possível Não é possível Não, não 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 tem como Porra Truco lento Truco lento Mas, ó É dozeirinho mesmo, viu? Filhote do Tony Boy Toda play é doze Doze sniper Doze sniper O cara usa simplesmente a mecânica mais difícil E a mecânica mais fácil do jogo Ele é um híbrido Não tem como A-F-Q-G-U É doze Ai o pés Nós podemos deverá fazer isso da certa forma A-F-Q-25 A-F-Q-45 A-F-Q-50 Ele me alerta A-F-Q-50 Ele me alerta E, a-F-Q-50 O cara está tudo tiltado, velho O cara está tudo tiltado, velho O cara está, eu quase me saquei a cabeça O cara joga muito, mano. A play dele é clean, sem muita firula. Sempre que eu falo que ele não faz firula, ele faz uma firulinha. A CIDADE NO BRASIL Tá terminando, Cadê? Quando terminar eu... Eu vou trancar pra ter que abrir de novo. Oh, é morto. Ah, ele está morto! Não, não! Esses caras aí moscaram demais. Aí é mais demérito dos caras do que é mérito dele, tá ligado? E aí, Alão? Pera aí, pô. Pera aí que ninguém acertou um tiro nesse cara, mano. Jogou muito e ninguém acertou um tiro nele. Os caras falando, véi, você é esquisito, você é esquisito. Mano, o cara cagou pro barulho do paraquedas do lado dele, véi. Oh, meu Deus, eu estou derrubando. Estou derrubando? Oh, vai, 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 vai. Problema, mas eu vou encontrar uma garrafa de gas. Ok, ok. Resulta, desculpa. Não tem mais chances de ver. Não, não, não. Oh, meu Deus. Errou a faca. Estou ligado, mole. Acho que eu tenho a escolha, mano. Os soldados inimigos estão chegando! mérito, não. Porque eu nesse bot lobby, eu não conseguiria fazer o que ele tá fazendo. Ponto. Isso tem a ver com nível, cara. Ah, claro. Mas é o que eu tô dizendo. É tipo, óbvio que se fosse um lobby tryhard seria mais impressionante. Ele não faria isso aqui no bot do Brasil. Não sei não, viu, mano. Com essa 12 aí. Talvez não o que ele fez com a sniper e as brincadeirinhas que ele fez, mas com essa 12 aí... Quantos caras ele matou? De 12. O cara tava usando 12. É, tem essa questão. Tem essa questão. Ó como cola essas urras. É, o homem é bom, o homem é bom.